Sim, meu brother, mas pra mim, que eu sou um completo ignorante na parada, o que é que faz um tipster? Um tipster, né? É o cara que passa tips. Tips são dicas. E aí dicas em apostas, apostas esportivas. No meu caso, futebol. Eu faço apostas em futebol. Comecei na época da Sportnet, né? Que tava muito famosa em 2016. Fazia minhas apostas e comecei a compartilhar com a galera. Compartilhar em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. E eu tava numa fase boa. Eu peguei uma fase muito boa naquele início, que fez com que meu nome fosse muito conhecido na época. Até que eu criei um canal. E aí do canal no YouTube, tô até hoje, cinco anos já. Caralho. Mas naquela época você já dava dica ou você jogava só? Sempre. Sempre joguei dando dica. Sempre queria passar a minha visão pra galera, o que eu achava sobre os jogos e a galera curtia muito. Porque tem muita gente também que não conhece sobre os jogos, não conhece sobre os mercados. E eu sempre fui atrás da informação. Pra saber o que é que significa um handicap asiático, por exemplo. O que é isso, afinal? Eu comecei falando handicap asiático. Ótimo você ter falado isso. Eu quero saber isso. Eu jogo, eu sou um apostador casual. Não sou um apostador profissional como você. Mas eu nunca entendia essa parte de handicap asiático, menos um, menos... Como é que é essa parte? Você expliquei também. Handicap asiático. Vamos lá. Nada mais é do que jogar o time da rua de cima contra o time da rua de baixo. E aí o time da rua de cima é muito melhor do que o time da rua de baixo. Aí você fala assim, dou dois gols pro seu time. Certo. Aí você dá os dois gols, porque aí se o time vence por dois gols, empata. Ele tem que vencer por três pra você ganhar a sua aposta. É basicamente isso. Mas a contação é maior nesse caso. Exatamente. Aí se eu voltar a menos um, quer dizer que eu tô dando pro time adversário um gol de saldo. Eu já começo com menos... Exatamente. E aí são vários handicaps. Tem menos um, menos dois, menos três. Eu ainda tô... Negócio fácil desse... Eu ainda tô na vibe, sabe o que? Você falou, não sei o que lá, rua de baixo. Ah, então eu sou tão burro, não. Não, eu sou muito pior. Porque, por exemplo, se ele não é um apostador casual, eu sou um apostador zero. Eu só ouvi... E veja se eu tô falando bobagem. É aquela galera que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, Série B, é o cara que vai lá, bota dez contas e marca. Vai ter confiança e tal. Vai dar esse valor. Ou esse placar. São várias possibilidades. Você pode apostar pro placar, que aí o valor que você ganha é muito maior do que você apostar que, por exemplo, o Vasco vai ganhar do Brusque. Se o Vasco ganha do Brusque, ele... Todos nós sabemos que ele é favorito, então ele vai pagar menos. Entendeu? É o que chama de cotação. Odds. E essa cotação é baseada exclusivamente numa espécie de... E aí a gente pode fazer um balanço, uma... A gente pode fazer uma analogia com Bolsa de Valores, que essa ideia de que vai ganhar é basicamente especulação. Exatamente. É uma probabilidade. Cada odds tem por trás um percentual. Por exemplo, se uma odd 2, a cada R$10 investido você lucra R$10, te retorna R$20, mas você vem com R$10 de lucro. Nessa odd 2, é 50% de ganhar. Cada odd dessa tem uma probabilidade. Então, se você vai reduzindo as odds, se vai para R$1,90, por exemplo, sua probabilidade de ganhar já é maior, já é 60%. Se for R$1,80, já é um pouco mais, e assim vai. O pessoal se pega muito a apostar em odds baixas, e aí acaba se prejudicando porque você acertou a sequência, quando perde você não consegue recuperar. O interessante é sempre pegar boas odds, acima de R$1,80, R$1,60 para cima. Eu vi até que você conseguiu o seu livro, o seu e-book. Sim. Que tinha um padrão. Você sugeria quando era que a aposta era uma aposta a se considerar, a partir de quanto a odd. Acho que na época era R$1,69, se não me engano. Sim, R$1,72 eu já fazia apostas ali, porque é um número bom para você acertar, uma quantidade boa de apostas, para você ser lucrativo no final do período.